Bom pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Vamos começar aqui a falar um pouco sobre gráficos do nosso capítulo 2 ainda. Então ele é bem extenso quanto a essa parte de construção de tabela de frequência, quanto a essa parte de tipos de variáveis, quanto a essa parte de visualização de uma variável. Então esse conteúdo é bem importante para entendimento de como os dados eles podem ser representados. Então o autor fala que a representação gráfica, a distribuição de uma variável, tem a vantagem de ser rápida e concisamente informar sobre sua variabilidade. Então quando você representa uma variável graficamente, ali a gente tem um entendimento mais rápido e mais conciso de como ela se comporta perante a sua frequência ou a sua categoria também. Então ele separa aqui entre gráficos para variáveis qualitativas, se limitando apenas a 2, no caso o gráfico de barras e o gráfico de setores. E ele fala aqui que o gráfico de barras consiste em construir retângulos ou barras, tanto na horizontal quanto na vertical, vai depender do número de informações que você tem, em que uma das dimensões é proporcional à magnitude a ser representada. Ou seja, a gente pode representar a frequência como sendo a nossa frequência bruta ou a nossa frequência relativa, sendo a outra forma arbitrária. Porém, igual aí para todas as barras. Então todas as barras elas vão ter o mesmo tamanho que horizontalmente, separadas, só que vai aumentar ali conforme a frequência. Então aqui é o fundamental, tá aqui com 12 informações mais ou menos, o médio tem mais informações, mas tem uma frequência maior, então a barrinha maior aqui na vertical e superior se concentra ali ao 5, né? Então é menor ali a barrinha por ter uma frequência menor. Basicamente essa é a ideia. Bom, o gráfico de setores ele apresenta a composição usualmente em porcentagem, né? De partes de um todo de maneira proporcional. Aqui ele dá o gráfico em setores para variável grau de instrução, para variável grau de instrução aqui. Bom, e aí você pode ver aqui que, ó, é uma curiosidade bem interessante, né? A legenda aqui, um é o fundamental, então a gente tem 12 funcionários com fundamental, ó, o médio, né? Aqui, dois com ensino médio, então 18 funcionários com ensino médio, representando 50% do meu todo aqui, do meu setor, da minha pizza, e três ali com superior, né? Então ali 16%, uma barrinha menor, uma representaçãozinha menor desse todo aqui dentro do nosso gráfico de setores, tá? Bom, voltando agora aqui para a parte de gráficos, para variáveis quantitativas, ele fala que tem uma, a gente tem uma distribuição maior, né? Inclusive, o gráfico de barras, ele se inclui também aqui dentro, na variável quantitativa, mas eu quero destacar aqui o gráfico de dispersão unidimensional. Esse gráfico, ele é basicamente pouco usado, eu nunca vi se, se eu vi, ou foi uma vez, ou quase nunca, e se nenhum dashboard, nenhum relatório, assim, que é usualmente criado aí no mercado, mas é uma teoria, é uma representação gráfica dentro do curso de estatística, né? Bom, o que é que consiste? O gráfico de dispersão unidimensional, ele é representado por pontos ao longo da reta, provida de uma escala, né? Valores repetidos são acompanhados por um número que indica as repetições. Então aqui, ele pega, deixa eu ver aqui, só um minutinho, para eu ver qual é a representação que ele está pegando. Bom, isso aqui é o gráfico de dispersão, para a variável número de filhos, agora que eu lembrei aqui, e aí ele mostra aqui, ó, zero funcionários, tem quatro filhos, né? Deixa eu, na verdade, acho que com esse aqui trazer outro, acho que fica melhor, deixa eu trazer aqui, deixa eu aumentar o número de linhas, pra gente ter um resumo melhor aqui, pronto, agora aqui está mais desenhado. Bom, olha só que legal, zero funcionários, zero filhos, eu sei que tem quatro funcionários, um filho, eu sei que cinco funcionários tem um filho, sete funcionários tem dois, três funcionários tem três filhos, e um funcionário aqui, ó, tem cinco filhos, né? Ele pode ser também disperso em uma série de pontos, para você ter uma noção da distribuição, né? Aqui é mais uma contabilização, seria, eu acredito que seria mais interessante, por exemplo, a nossa tabela de frequência que fizemos no exercício passado, para representar aí, esse mesmo. Graficamente eu não acho tão usual. Agora esse aqui começa a ser mais interessante, e esse aqui é agora disposto aqui entre o nosso gráfico que avaliava o número de filhos aqui, e a nossa frequência, né? Então, está mais visual também aqui, de uma forma bem legal. Bom, vamos falar um pouco do histograma, que é o gráfico de barras contiguas, e você vê que esse aqui, as barras, elas têm uma proximidade maior, disposta em um intervalo, né? A gente fez aqui o intervalo de salários lá, por exemplo, na nossa tabela de frequência, e você vê que aquela classe, ó, ela é representada aqui, de forma que a sua densidade de frequência é o que está sendo representado no eixo, é disposta da sua respectiva porcentagem pelas classes no eixo X, né? Então aqui, ó, X como salário, as suas classes de 4 a 8, eu sei que 20% dos meus funcionários tem entre 4 e 8 mil reais de salário, ou de 8 a 12, né? 33% e assim por diante. E aí, ele fala aqui que a gente pode usar tanto a frequência absoluta como a relativa, indicamos a amplitude do iésimo intervalo por Δi, né? Então, é um pouquinho dessa construção do histograma. Vai ficar mais claro quando a gente for fazer focado nos exercícios. E a gente tem o ramo e folhas, né? Tanto o histograma quanto os gráficos em barra, eles dão a ideia de uma forma da distribuição da variável sob consideração. Um procedimento alternativo para resumir o conjunto de valores com o objetivo de se obter uma ideia da forma da sua distribuição é o ramo e folhas. Uma vantagem desse diagrama sobre o histograma é que a gente não perde tanta informação sobre os dados entre si. Por que essa perda de informação? Lembra que lá no comecinho, quando a gente estava estudando distribuição de frequência, a partir do momento que a gente resume os nossos dados em classe, a gente perde um pouco de informação quanto à distribuição desses dados, né? A gente está resumindo, basicamente, né? Estamos resumindo a informação para caber em uma visualização, para trazer um insight mais adequado ali no momento. Mas conforme você resume, você perde alguma informação ali também da distribuição. Bom, na figura 2.9 aqui, a gente construiu o ramo e folhas dos salários dos 36 empregados da companhia. Não existe uma regra fixa para construir o ramo e folhas, mas a ideia básica é dividir cada observação em duas partes. A primeira, que é o 4, que é o ramo, e é colocada à esquerda de uma linha vertical. E a segunda, a folha, que são esses aqui, né? Então, aqui a gente tem o nosso ramo. Não vou conseguir escrever aqui direitinho, mas espera aí. Tá, depois eu escrevo melhor aqui e coloco no resumo. Mas aqui é o nosso ramo e aqui são nossas folhas, né? Aqui são as nossas folhas, ok? Bom, basicamente é isso. E ele é colocado à direita, no caso. E assim, para os salários, ó, 400 e 4,56. O 4 é o ramo. E 0056 são as folhas, né? Então, 400, 4656, no caso. Bom, e você vê aqui, você tem ideia um pouco da distribuição, né? E aí, ó, algumas informações que a gente obtém desse ramo de folhas são Então, há um destaque grande para os valores, para o valor 23,30, né? Então, a gente vê aqui como um outlier possível. Os demais valores estão razoavelmente encontrados entre 4 e 19, né? Então, a distribuição comum é isso aqui. E a gente tem um valor mais exorbitante aqui. E o valor mais ou menos típico para esse conjunto de dados poderia ser, por exemplo, o 10, né? Então, aqui, o nosso ramo de destaque. E a uma leve assimetria em direção aos valores grandes, né? A suposição de que esses dados possam ser considerados como amostros de uma população com distribuição simétrica, em forma de sino, chamada distribuição normal. Pode ser questionada, né? Então, a gente vê aqui que tem uma distribuição mais ou menos simétrica, né? Então, está bem distribuída aqui a nossa classe de salários. Bom, foi um pouquinho do resumo do capítulo, dessa parte de gráficos, tá? É claro que é importante que você pare entre uma aula ou outra e leia, tá bom? Na próxima aula, a gente vai avançar já para os problemas dos exercícios, né? E não esquece de deixar o seu like, compartilhe aí, se você gostou. Comenta também com mais alguma informação que você acha útil. E até a próxima!